E aí, o Campeonato Paulista 2020 acabou, acabou, Palmeiras campeão em cima do freguês, Corinthians, novamente, né? Mas tudo bem, ganhou, mas ganhou o quê? Ah, não ganhou só o campeonato, ganhou din-din, din-din, muito din-din. Você sabe me dizer quanto é que o Palmeiras vai ganhar por ter ganho o Paulistão 2020, ou Paulistinha, como de repente o time perdendo tá chamando? Sabe quanto foi? Então fique esperto que eu vou falar pra você já já, né? Bem, o Palmeiras, na verdade, tem duas premiações, vão entender. A primeira, por parte da Federação, um prêmio. E o outro, por causa do seu patrocinador Crefisa e tem a premiação pela Conquista Estadual. Somando os dois pacotes, vai entrar na conta nove milhões de reais. Isso mesmo, nove milhões. Por quê? Porque cinco milhões é a Federação Paulista de Futebol que destina o campeão. Cinco pau, cinco milha, ok? Os outros quatro milhões é por conta do patrocínio da Crefisa, que patrocina o Palmeiras. E é o prêmio por ter ganho. Então somando cinco mais quatro, cinco mais quatro, até hoje são nove, ok? Pronto, então é isso. Então ele vai receber no total nove milhões. Quando? Ah, deve estar caindo aí, não sei, estão fazendo a TED, né? Bem, tem pra receber. Quando? Aí já são outras. É, também, às vezes o torcedor quer saber tudo também, né? Mas é importante saber realmente, deveria ter essa informação aqui, né? Eu andei vendo aqui em outras reportagens, né, que isso é em vários sites, né? Eu não posso ficar tudo site aberto aqui, 30 sites, né? Porque às vezes tem coisas que um fala, outro não fala, um aprofunda mais. Mas me disseram que o pagamento da Crefisa deve estar entrando essa semana, junto com o da Federação Paulista. Se é, eu não sei. Se vai acontecer isso, eu não sei. Mas é a informação que apareceu aí na mídia, ok? É só a turma do Palmeiras ficar de olho, saber se a Federação vai pagar mesmo e se a titia Leila Crefisa vai fazer o depósito aí das quatro milhas aí pelo título do Paulistão, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!